Niga is me, niga tri and the building, yeah, esse papo unha lady, yeah Amici tundra, buca amici prado, não moro na casa que nunca é rovocado Sem luz, sem água, a minha vida corta a aldeia na mato Comporta-se a mi rico se contra a mi pobre Burijanjo panteneu na minha posse, mas se descrever, um dia não faço porri Não faço tudo por tudo quando te é cupidim Não cama e canapé no luz e candeiro, mas sempre tá falando amor com sentimento Aos um dia não entregou a minha coração, não tem medo como eu não moro na mansão Amici tundra, buca 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 amici tundra, bu Não tem caro motor, não tem carro, não tem carro Não tem carro e sono na bicicleta Não tem comportamento, não tem money Não desejo para não pagar Na caixa aliança, baby, confia Não forma família, senão casa Oh, yeah Baby, não Amém, Sibiu, que gosta de Prado Amém, Sibiu, que comporta de Tudra Amém, Sibiu, que admira seu micro Que marca na minha bicicleta, não posso ir Amém, Sibiu, que gosta de Prado Amém, Sibiu, que comporta de Tudra Amém, Sibiu, que admira seu micro Que marca na minha bicicleta, não posso ir Eu não vivo na verdade, amizade com o amor Dinheiro, cara, caça, cara, cumpra, buco ação Cultura, não é coisa dessa, vai poder, poder valor Não está criando problema, não é por razão, pedindo perdão Aos na confessão da igreja, pa tudo, não é erro Padre, irmã e testemunho, pa tudo, problema Não está pensando na boa, baby Não está pensando na boa, baby Não está pensando na boa, xeri Na caixa ou aliança, baby Confia, não é por uma família Sino a casa Oh, yeah Baby, no Não está pensando na boa, xeri A boa, xerr A boa, xerr Obrigado.